Música Aqui já tenho a minha onda, já eu surfo mais esquerdas. Eu nunca pensava em fazer esse resultado aqui. Sou muito contente de ser nos semifinais. Agora vamos para frente. Já estou muito contente. Já vou tentar ver o que eu vou fazer aí. Não disse que estou preparado, mas estou com um feeling de quebrar tudo. Pegar as ondas, big bottom, big snap é passar o ícone. Música Eu tenho todos esses tipos de riding styles. Mas parece que as coisas de estrapleta realmente se tornaram no surf. Todo mundo quer ver agora. Então é uma mistura de tudo. Eu acho que todos estão aprendendo sobre isso. Antes que eu vim aqui, eu seti um gol para mim. Para ficar, pelo menos, para chegar até a quarta-final. Então, eu acho que estou melhor do que isso agora. Então, eu estou muito feliz. E eu tento ir até mais longe no concurso. Eu tento ganhar minhas boas hoje. E talvez eu possa fazer a final. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri